Você viu que às vezes o crime e a falsidade, a... trair as pessoas não compensa, né? Você que é muito novo já deve ter aprendido isso. É, uma coisa muito importante que tá faltando nessa casa vai ser pra prisão, né? A gente vai precisar fazer uma prisão aqui muito forte e reforçada, porque querendo ou não, se a gente um dia precisar prender algum vampiro aqui pra testar o antídoto, a gente vai ter que prender ele aqui na nossa casa, né? Então vamos lá, uma coisa muito bacana... Ai, deixa eu fechar essa porta aqui... Ué, o que aconteceu com a porta? Tá, deixa eu fechar aqui... Aí, beleza. Um jeito muito da hora pra se um dia tiver uma invasão aqui na nossa casa é fazer uma coisa aqui. Só que embaixo dessa porta tem muito sistema de... de eletricidade e tudo mais, né? Então acho que não vai dar pra fazer aqui. A gente vai ter que fazer num outro lugar. Talvez aqui. É, aqui acho que não tem nada. Eu acho, né? Parece que não. Então a gente pode fazer meio que aqui a prisão, né? A gente vai fazer uma prisão bem reforçada, não precisa ser muito grande, não precisa ser luxuosa, né? Então a gente vai fazer uma prisãozinha bem da hora aqui, porque dá pra gente prender todo mundo que a gente quiser. Vamos fazer de bedrock, porém também com uma bedrock tipo de umas duas camadas, né? Porque... Porque senão ele consegue sair bem fácil, né? Vamos lá. Aí, vamos catar aqui muitas bedrock pra gente colocar aqui. Aí, vamos fazer três camadas no chão. Aqui, três camadas no chão. Eu acho que eu vou ter que abaixar mais uma. É, vou ter que abaixar mais uma pra não ficar tão apertado lá pra cima depois. É bom ser vampiro ter super força, que dá pra gente fazer tudo quase sozinho, né? Então vamos colocar aqui também. Pronto. Vamos levantar três camadas aqui. Aí, estamos na segunda, terceira. Aí, três camadas. Aqui a gente vai fazer uma camada. Vamos fazer uma camada e pra cá a gente vai fazer mais duas camadas. O chão a gente vai fazer porque se ele conseguir passar pro chão, o vampiro que estiver preso, ele vai conseguir sumir da gente, né? Aqui pros lados, talvez não tanto a gente consiga escutar, porque tá muito perto do nosso chão. E pra cima também a gente vai conseguir ver. Então, o mais forte tem que ser o chão. O médio tem que ser as paredes do lado. E o mais fraco pode ser o teto, né? Porque é uma lógica dos vampiros. Ele conseguir passar pra cá, ele vai sumir e a gente nunca mais vai conseguir encontrar. Ele nem vai saber que ele fugiu. Agora, pelo teto e pelas paredes, a gente já tem um pouco mais de chance. Aí, pronto. Muito bom. Ficou muito reforçado agora. A gente tem que melhorar aqui. E também tem que colocar uma iluminação um pouco forte aqui. Porque também não pode ser qualquer iluminação. Senão eles vão conseguir atravessar pela iluminação, né? A gente vai deixar a iluminação se ele quiser, né? Vamos colocar umas tochas aqui. Umas tochas, né? Porque, querendo ou não, se ele quebrar, ele vai ficar no escuro. Se ele não quebrar, ele vai ter iluminação. Pronto, pessoal. Aqui vai ser a tal prisão que a gente vai deixar e aqui a gente pode pôr um alçapão. E aí, a gente pode prender o vampiro aqui muito fácil. A gente pede pra ele colocar aqui. Vai ficar meio camuflado com o chão e pronto. Tá preso aqui. E aí, é só a gente fechar o alçapão que ele não vai conseguir sair e fechar com bad walk também, né? Pronto. O nosso alçapão tá pronto. Agora vamos dar uma volta. Já que o bebê nem a gamatina tá aqui hoje, eles foram atrás de uma missão. Deixa eu testar esse bloco aqui que ele tá... É, vai ficar faltando um. Vou testar. É. Deixa assim, então, o do meio. Porque pelo menos é iluminação. Vamos voar aqui na redondeza e ver se a gente encontra alguma coisa, né? Vamos lá. Deixa a porta aberta mesmo, porque... Não tem como fechar, né? Vamos lá. Aqui é o antigo castelo. A gente tem que sempre ficar de olho aqui. Ficar muito de olho aqui. Deixa eu ver pra cá. Calma aí. Eu tô vendo a movimentação ali. Vai! Vai, Pitote. Gamatina. É o bebê vampiro. É. Cadê vocês? Tá, é o bebê vampiro, o filho da gamatina com o meu ex-amigo. O que eles pediram para os deuses dos vampiros? O que ele tá querendo virar? Por que ele tá me chamando? Ah. Tá, talvez eu possa conversar com ele. Ei! Vai. Vou ter que me esconder. O que você quer? Pai, cadê você? Não sou seu pai. Me desculpa, eu tô arrependido. Arrependido do quê? Eu fiz muita coisa errada. É, pelo menos agora você sabe que você tava errado. É, eu sou meio que filho da gamatina. E eu quero ser do bem agora. É, se bem que você é um vampiro, não tem como a gente ser do bem. Porém, a gente pode fazer coisas boas. Não é. Não é o quê? Desculpa. Ah, eu não sei. O que que te fez você se juntar com o meu ex-amigo? Pra fazer um teste, tirar meu poder e tudo mais. Qual era o plano de vocês? Ele tava me oferecendo muitas coisas. Tipo? Ah, deixa eu ficar forte. Ah, o que mais? Ah, só isso? Ah, muitas coisas só isso. Ele só ia te deixar forte e você me traiu. Você fez um monte de coisa. Você não acha que você deveria ser um redimir? Mas antes de eu te desculpar, eu preciso saber o que você quer. O que que você tá querendo? Ah, eu só quero ficar com o senhor. E fazer o bem. Eu me arrependi. Você só quer ficar comigo. Mas por que você teve essa mudança de... Ele tava me maltratando mal. Ele tá diferente agora. Ah, ele tá te maltratando. Aí agora você veio atrás de mim. É... Eu acho que ele meio que não pagou o que ele prometeu, né? Por isso que você tá atrás de mim. Mais ou menos isso. Ah, tá tudo entendido agora. Você... Fez um trabalho por uma recompensa e você não foi pago. E agora você tá sem teto porque ele te abandonou. Você viu que às vezes o crime e a falsidade... A... Trair as pessoas não compensa, né? Você que é muito novo já deve ter aprendido isso muito bem. Ah, eu vi muito bem. Agora eu não sei se eu te desculpo, se eu deixo você com ele. O que eu posso fazer com você? Eu precisaria da opinião da Gamatina. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra ela e explicar pra ela. Tá. Alô? Gamatina, você tá ocupada? Não, verdade. Só um pouquinho. Eu tô fazendo compras pra nossa casa nova. Ah, tá. Pra nossa casa nova. Então, falando da nossa casa nova... Eu tô com um pequeno problema aqui. Qual? Você tá com infiltração? Não. Janela quebrada? Não. Porta enterrada? O seu filho. Meu filho? Nossa. Com o ex-amigo. Ah. Tá. O que a gente vai fazer com ele? Ele tá aqui na minha frente pedindo desculpa porque ele falou que ele se arrependeu de tudo que ele fez e o ex-amigo abandonou ele. Ah, Vidote, eu quero muito que ele se aproxime de mim e que a gente talvez consiga transformar ele em uma pessoa boa, igual o nosso outro bebezinho. É, mas eu não sei se vai ser capaz disso, né, Gamatina? Ele já traiu uma vez, a gente não sabe. Ele tem o sangue do ex-amigo. Tá, mas ele tem o meu sangue bonzinho. Tá, e você acha o quê? Que a gente deve colocar aí dentro da nossa casa? Você tem que lembrar que a nossa casa é super secreta agora. É. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele lá, só que a gente fica de olho nele 24 horas. Tá, você aceita. Então tá, tudo bem. Então tá, Vidote. Cuida dele aí que daqui a pouco eu tô chegando, tá bom? Tá bom. Olha, bebezinho. Oi. A sua mãe quer e te aceitou as desculpas e como ela também aceitou, então eu aceito. Que bom. É, agora você pode morar com a gente, só que é um lugar muito secreto. Espero que você não traia a gente dessa vez. Eu não vou trair. O ex-amigo não sabe, ninguém sabe onde a gente tá morando. Vem cá. Tome muito cuidado, porque se você... Se alguém descobrir, a gente vai saber que foi você. É aqui, nessa casa aqui. Seja bem-vindo. Eu acho. Tchau. 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 Tchau.